Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Fábio Girão, obrigado por visitarem o meu canal, e eu trago aqui, não sei se vai ser em primeira mão, mas eu fiz um esforço aí para conseguir ele para vocês, quem gosta de Android, é o Nexus 5, vou fazer o unboxing dele agora aqui, para quem estiver interessado em adquirir o aparelho, eu ainda não vi, vou ver agora ele aqui com vocês, e vamos lá, estava ansioso também, esse aqui é o americano, o 4G dele ele não funciona no Brasil, o que os modelos europeus é que vão funcionar aqui, os americanos não, para o pessoal que perguntar, já estou respondendo logo, é fabricado pela LG, telefone leve, bonito, parece que tem uma textura aqui atrás, eu particularmente não gosto muito, agora vou poder aposentar meu Motorola X, senti saudade, documentação, papéis, papéis, carregador, cabo USB, e como é normal em aparelhos Nexus, não vem fone, não sei porque essa economia, tem um aparelho tão caro desse, não vem fone, lembrando que eu estou gravando com o Z1, Z1, vou deixar as características dele no vídeo, em baixo, vou deixar as características dele, no video, em baixo, Tá sem chip, eu acabei de pegar A tela é de 4,95 polegadas, quase 5 polegadas A câmera é de 8 Tá fazendo a atualização Eu vou editar essa parte, tá, pra ficar mais rápido Vamos lá, o quanto ele tá carregando aí Quando eu conectei ele na internet ele pediu pra atualizar Vou dizer mais ou menos as características do aparelho O quanto ele carrega aí O display é True HD IPS Resolução de 1080 x 1920 pixels O display, já falei que era de 4,95 polegadas 445 é a densidade dele, né Eu particularmente gosto muito de aparelhos da linha Nexus Eu sou fã, gosto, gosto bastante Como eu ia falando, ele tem 2GB de memória RAM Esse aparelho aí, em questão, ele é 32GB 4G, mas o padrão americano que acho que daqui a um ano ou dois anos No Brasil a gente vai usar a mesma banda que a americana De 700 MHz, eu não tô enganado Por enquanto a gente usa de 2600 Que a banda 7 é europeia Mas essa banda vai mudar Então quem comprar aparelho americano daqui a um tempo Vai poder usar ele no 4G daqui No Brasil, porque vai mudar A banda nossa vai mudar Então A câmera é de 8 megapixel Tem umas peculiaridades que depois eu vou ver direitinho e vou falar pra vocês A câmera frontal é de 1,3 megapixel O processador é o Snapdragon 800 Mesmo do Z1, mesmo do G2 Não tô lembrando quem mais usa esse processador Ah, o mesmo do Note 3 também tem Uma versão dele Com a GPU Adreno 330 E acelerômetro, GPS, todos aqueles sensores E enfim Vamos dar uma mexidinha nele aqui pra gente ver Olha, a tela é fantástica Eu gostei, gostei bastante Os ícones estão maiores do que os outros Do que a outra versão Mudou também o layout do teclado Vou se chamar Fazer ligações Gostei Esse Android agora é o 4.4 Como vocês podem ver aqui É o KitKat A nova versão Vamos ver o que ele faz aqui Dá uma olhada na câmera Falaram super bem da câmera Tira fotos excelentes Bem, só tô abrindo a câmera aqui pra vocês verem Depois eu posto as minhas impressões sobre a câmera Mas vai ser muito difícil eu não gostar desse aparelho Porque todos os Nexus que eu tive Gostei de todos eles Bem, eu vou ficando por aqui Não esqueçam de divulgar o vídeo O canal Ajuda bastante Já tô com quase 100 inscritos Obrigado a todos que se inscreveram O blog tá em andamento E eu fico por aqui Tá? Vou fazer os outros reviews que eu tô devendo ainda Do G2 Vocês aguardem Assim que puder Eu vou levantar o vídeo pra vocês Gente, muito obrigado Uma boa noite